O vice-governador Carlos Brandão tem o apoio de mais de dois terços das lideranças políticas na cidade de Timon. Ele, sem dúvida alguma, será o mais votado da cidade. E não é apenas de Timon. Em Caxias ele tem assim, em Codó ele tá assim. Ele tem o apoio da maioria dos prefeitos, da maioria dos partidos, da maioria dos deputados estaduais. Recebeu o apoio do governador Flavio Dino. Eu tenho certeza que essa pré-candidatura será vitoriosa. O senhor é do PCdoB? Eu sou do PCdoB. O PCdoB já definiu que acompanha a posição do governador Flavio Dino. E o governador Flavio Dino já disse pro Maranhão inteiro. Ele tem uma posição. Qual é a posição do Flavio Dino? É apoiar Carlos Brandão. O que a gente quer agora? É construir a unidade. A maior unidade possível. Então a gente quer receber o apoio dos outros pré-candidatos. Mas é daquilo que... Por exemplo, do Everton. Eu desejo que o grupo tenha apenas um candidato a governador. Em São Luís eu fui candidato a prefeito. Nós tivemos várias candidaturas. Deu errado. Perdemos a eleição. Pra governo eu gostaria, e trabalho pra isso, que a gente tenha apenas um candidato a governador. E que esse nome seja do vice-governador Carlos Brandão. Pra encerrar, o vice-governador Brandão, ele durante toda a tarde de hoje, ele tem batido muito nessa questão. Do seu currículo. Ficha limpa. Não responde processo. Esse recado é pro senador Everton? Não, não tem recado a ninguém. Esse é o momento da pessoa falar bem das suas qualidades. É um atributo muito importante. Mas o principal adversário do Brandão é Everton que parece. Na verdade, o problema, o adversário do Brandão são os adversários do Maranhão. São os problemas do Maranhão. É isso que nós queremos enfrentar. O Everton não é nosso adversário. Nós não estamos encarando o clima de briga. Nós queremos até o apoio, inclusive, dele. Então a gente... Você acha que ele vem? Eu torço que sim. Eu torço que haja unidade. Mas o foguete não tem ré. Mas é possível na política. A política é como as nuvens. Toda hora está de um jeito diferente.